E aí galera, tudo bom com vocês? Eu tenho certeza que você que gosta de plantas passou e viu esse título aí Descobri o melhor adubo de todos, ficou interessado, entrou aqui no meu canal Então seja bem-vindo, meu nome é Fábio, vem comigo e eu vou falar com você agora sobre todo esse assunto Meus queridos, antes de mostrar para você esse poderoso adubo e eu prometo não demorar Olha, já vou mostrar, eu quero exemplificar para você aqui com essa planta Quando eu peguei essa planta, essa planta estava desnutrida, certo? E aí o que aconteceu? Eu comecei a usar o adubo e ela hoje está grande, está bonita, está vigorosa, está florindo Olha, está vendo? Está dando para ver aí? Com certeza está dando Então o que acontece? Quando você era pequeno, o que a mãe fazia? Esse menino está desnutrido, eu tenho que levar ele no médico E aí, levava no médico, o médico dizia, olha, está precisando comer aqui uma verdura, uma fruta Porque tem proteínas, carboidrato, fósforo, ferro e um monte de coisa, né? A mesma coisa são as plantas, querido Quando as plantas estão desnutridas, não é só água, a água é essencial Mas ela precisa de quê? De nutrientes E aonde que eu vou encontrar nutrientes? Num adubo, um adubo orgânico poderoso E aí eu vou encontrar o quê? Nitrogênio, eu vou encontrar fósforo e eu vou encontrar potássio Qual é a função do nitrogênio, Fábio? A função do nitrogênio é que essa planta fique vigorosa, bonita, como essa aqui Qual é a função do fósforo, Fábio? A função do fósforo é fazer florir e frutificar como esse pé de acerola aqui, ó Que já está saindo alguns frutos, está vendo aqui, ó Cheio de frutos, já tem esse aqui que está vermelhinho Ela está entupida de frutos, é porque não dá tanto para ver muito Porque já está chegando a noitezinha aqui Mas ela, ó, está carregada de frutos Olha o tanto de acerola Então, essa é a função do fósforo E o potássio, o potássio faz crescer Onde eu vou encontrar isso? Adubos, adubos orgânicos Então, o que que acontece? Eu já tinha aqui em casa, certo? Esse adubo que eu vou mostrar para você aqui agora Ó, o adubo é esse aqui, ó Esterco de coelho E eu já tinha aqui em casa, queridos, e eu não sabia, certo? Eu tenho essa coelhinha aqui, ó Que é a Julieta, você conhece de outros vídeos Então, o que que acontece? Esse esterco aqui Eu já tinha aqui em casa Já usava E comecei a ver, notar que as plantas estavam crescendo de uma forma diferente, melhor Só que quando eu fui lá, aqui na internet E pesquisei Encontrei que já tinha esse estudo Numa universidade federal aqui Do Brasil Que desde 2007 Foi comprovado que a porcentagem De fósforo, de potássio, de nitrogênio No esterco de coelho É mais forte É mais concentrado do que No esterco de vaca No esterco de cabra E no esterco de porco e de galinha Então, é muito poderoso Só que não fica nisso aí não Ó, vou mostrar para você Olha o tamanho dessa beterraba aqui, ó Olha o tamanho dessa beterraba Eu tenho tido resultados maravilhosos aqui, ó Olha Os pimentões Tá vendo? Olha Então, o que que eu tenho tido resultado? Vou mostrar para você aqui, ó Uma composteira que eu tenho aqui Certo? E eu já tinha essa composteira Onde que eu misturo aqui As matérias orgânicas, né Como casca de chuchu Casca de batatinha Casca de beterraba De cenoura Enfim Várias coisas Só que agora eu comecei a acrescentar o esterco O esterco curtido De coelho Por quê? Porque segundo essa universidade Ela misturando com outras matérias orgânicas Queridos Isso aqui vira uma bomba vitaminosa Poderosa Para que suas plantas possam crescer E frutificar E florir De uma forma Assim Tremenda Você está entendendo? Então, para mim foi uma alegria Eu tenho colocado aí nas minhas plantas E ó Não tenho me arrependido Certo? Então Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Certo? E curta aí Se você gostou Compartilhe aí Com mais pessoas Se inscreve Se você não for inscrito aqui no canal Que Deus abençoe sua vida E que Você possa fazer essa experiência aí Que eu tenho certeza Que você Vai também Gostar muito Valeu? Um forte abraço Fique com Deus E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima